Foi um estacionamento que enganou um monte de gente e muita gente perdeu o carro, roubaram na moral, vagabundos. Felipe Garrafa, na tela da Band. Uma novidade em assaltos em São Paulo, o falso estacionamento. As câmeras de segurança de um local próximo ao invadido mostram a ação da quadrilha, que sabe exatamente o que e como fazer. No dia, à noite, houve o show da banda norte-americana Marron Five, o estádio do Palmeiras lotado em razão do evento. Por volta das quatro horas da tarde, o responsável pelo falso estacionamento aparece na rua. Ele primeiro coloca uma pedra e o que parece um pedaço de madeira no portão. Um pouco depois, retorna. Ele estoura o cadeado. Ali é um terreno baldio. Casas foram demolidas recentemente. O evento no Allianz Parque está para começar. A movimentação começa a ficar ainda mais intensa no entorno. Os criminosos com roupas, daqueles flanelinhas, começam a parar o trânsito para que motoristas utilizem o estacionamento. Agora, chega uma BMW X6 modelo 2022, avaliada próxima a um milhão de reais. Às nove horas da noite, este carro branco entra pelo portão. Dez minutos depois, o veículo sai da garagem e é levado por um dos bandidos. Na tarde, se derrombaram o portão, ficaram por aí. À noite, começaram a guardar carro e logo que o pessoal saiu para o show, já começaram a levar os carros embora. Tatiana, para ter uma real noção de como a gente está próximo do estádio do Palmeiras, o Júlio Bento vai aproximar ali o Allianz Parque. De fato, a localização do falso estacionamento seria perfeita, mas a história ainda pode piorar. Porque na semana passada, na final do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Palmeiras, eles também fizeram estacionamento. E o Júlio Bento mostra aqui de novo, este é o local invadido, um terreno baldio em que eles paravam os carros, mas no dia da final do Paulistão, eles não furtaram nenhum veículo, justamente para dar o ar da naturalidade, para parecer que de fato era verdadeiro o que estava acontecendo. Só que no meio de semana, durante um show de um grupo internacional, eles aplicaram o golpe. Arrombaram aqui do lado, para o jogo que teve da final do Paulistão. Aí, terça-feira, teve o show do Maroon 5 e aconteceu deles virem fazer estacionamento também. Os ladrões cobravam ainda R$ 150,00 pelo falso serviço de manobrista. Vem para se divertir, né? E acontece isso. Ao todo, sete veículos foram levados, todos de alto padrão, mais de 30 motoristas foram enganados. Esses cadalhas usam a cremal, né?